Música Trabalhadores exigem salários dignos e melhores condições de trabalho. As reivindicações foram feitas na celebração do 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador. Dísticos, cânticos e danças revelaram a preocupação desta classe no ajuste salarial baseado no custo de vida, por forma a melhorar o sofrimento de muitas famílias. Esta data começou a ser celebrada em 1889 em memória dos trabalhadores que morreram numa marcha em que reivindicavam melhores condições de trabalho, a 1º de maio de 1886, nos Estados Unidos.